As bolinhas personalizadas não apenas decoram a árvore, mas deixam o ambiente ainda mais aconchegante nesta época tão especial. Longe dos tradicionais ornamentos vermelhos e verdes, as pessoas estão buscando formas criativas de expressar as suas individualidades através de enfeites únicos. As bolinhas personalizadas de Natal funcionam como pequenas cápsulas de sentimento e memória. Cláudia é carioca e recentemente foi surpreendida com um diagnóstico de trombose cerebral que possibilitou passar mais tempo em casa. A ideia surgiu de querer ter a família junto, por eu ser do Rio de Janeiro e não ter minha família junto, a minha ideia era ter todos próximos de mim no meu Natal. E por isso eu comecei a... tive a ideia não, a minha irmã teve a ideia de fazer as bolinhas, eu me encantei e falei ano que vem eu vou fazer. E esse ano eu fiz um passatempo que se transformou em trabalho. E minha amiga me deu a ideia de fazer para vender, para completar a minha renda. Aí eu comecei a fazer e todos curtiram, é uma ideia linda. Eu adoro entregar, porque quando eu entrego eu vejo a satisfação das pessoas de encantamento, então eu adoro encantar as pessoas. E daí todo mundo gostou e foi indo, quase não consegui fazer as minhas, porque é muita, faço muitas. Entrego bastante bolinhas. As tradições natalinas não apenas iluminam as árvores, mas também aquecem os corações, promovendo uma celebração pessoal e memorável. Eu fiz a árvore, tentei colocar um pouquinho de todos, ainda não consegui completar, porque a família é grande. E eu tive bastante encomendas, então não tive muito tempo, mas até o Natal eu vou completar a minha árvore com todos, que eu gostaria que estivesse no meu Natal e essa é a ideia de encantar. Eu acho que é uma ideia muito legal para você dar de presente, você presentear com um amigo para colocar na árvore de Natal, para colocar o seu pet, para colocar os seus entes queridos que já se foram. Também é muito importante, eu tenho meus avós, eu tenho amigos meus que já se foram, que eu coloquei na minha árvore. Eu acho que é uma coisa bem legal também de você colocar e sentir que está todos juntos, né? Que é uma data muito especial e colocamos todo na árvore, que também, para mim, representa muito.